Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje, gente, é... eu vou fazer um arroz de uma região chamada Piamontese, lá na Itália. Mas essa receita é tipicamente brasileira, culinária brasileira, tá? O nome do arroz é arroz Piamontese, tá bom? É uma delícia, é facinho de fazer e muito gostoso. Dá pra gente fazer aí, ó, pra ser de Natal aí de vocês, aí, tá bom? Vamos lá pra receita? Roda a vinheta! Oi pessoal, olha, a gente vai precisar aqui pra fazer esse arroz, arroz Piamontese, vamos precisar de duas xícaras de arroz de 240 ml, um pouquinho de óleo, tá? Mais ou menos gosto. Eu vou colocar dois sachezinhos de 100 gramas cada um de champignon fatiado, ele já tá fatiado. Uma caixinha de creme de leite e aqui nós temos 100 gramas de mussarela, tá bom? Vou precisar dessa panelinha aqui. Vamos colocar o alho. Vamos picar aqui o alhozinho, né? Não tem segredo, tá gente? É facinho de fazer também. A minha mão já tá limpa, tá gente? Já limpei a mão. E a gente vai levar lá no fogo daqui a pouco vamos fritar o arroz junto com o alho e o óleo vai dar mais três colheres de sopa de óleo agora vamos lá pro fogão é vá piti vá piti ó pessoal já estamos aqui no fogão vamos abaixar o fogo aqui não precisa ser muito alto porque esse fogo aqui é muito forte vamos só dar uma douradinha aqui no alho gente esse arroz aqui ó dá pra fazer na ceia de natal vai fazer sucesso olha o barulhinho do ardo fritando que cheiroso é é é é é é é é é pessoal essa receita aqui é é totalmente brasileira tá culinária brasileira mesmo é e a montese é uma região que tem lá na itália vamos abaixar o fogo aqui pra não queimar vamos colocar o arroz até passar por esse outro fogo aqui que é mais baixo vamos lá pessoal eu estou usando o arroz parborizado tá mas quem quiser usar o arroz comum pode usar tá bom agora eu vou colocar a água dá mais um riquidinho aqui agora já pode aumentar o fogo colocar mais uma caneca de água e aqui gente eu vou colocar o sal tá o sal como eu falei pra vocês é a gosto e vou deixar secar essa água aqui aí aí ele vai estar bem cozidinho tá bom é quando tiver já no ponto aqui de pôr outros ingredientes aí eu volto é rapidinho tá bom olha aí pessoal já tá secando ó tá vendo ó a água já tá secando vou deixar dar mais uma secadinha na água o arroz já tá cozido também eu queria mandar um beijo aí pra minha amiga Josiane a filha dela a filha dela Naru mandar um beijo aí pra minha amiga lá que tem o canal Eucrim dos Estados Unidos meu amigo e minha amiga de Brasília também é Rainara um beijo pra vocês tá bom muito obrigado aí pela pela atenção aí do meu canal e vou mandar um um beijo também pra minha cunhada Roseli que tá sempre vendo meus vídeos lá dando um likezinho comentando obrigado Roseli e minha sobrinha também sempre tá compartilhando meu canal obrigado aí a leitícia deixar secar mais um pouquinho a água pessoal não esquece aí de compartilhar tá o vídeo se gostou dá aquele likezinho compartilha com os amigos você que tá chegando agora aí ó se inscreve no canal o canal tá muito top hein pessoal comenta aí tá a cidade que vocês estão falando aí pra me mandar um beijo e um abraço aí pra vocês tá bom olha aí gente já secou a água aqui pra mim ó tá vendo vou baixar o fogo agora agora vou colocar creme de leite champiol vamos dar uma mexida aqui né pra dar uma boa unida aqui nos ingredientes e agora a gente vai colocar a mussarela ó e aí 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 tirar aqui um pouquinho do fogo e aí deixa eu dividir mais um pouquinho aqui o fogo tá muito alto esse fogo aqui é muito forte pronto agora aqui gente é só para derreter um pouquinho o queijo tá só deixar o arroz bem molhadinho só esperar um pouquinho aqui pra derreter o queijo e tá pronto pronto o queijo rapidinho derrete ó porque o arroz tá bem quente né não precisa nem deixar muito tempo aqui no fogo ó já derreteu completo a mussarela tá vendo tá pronto já ó já tenho aqui um um refratário aqui ó de vidro vou colocar aqui dar uma espalhadinha aqui e agora a gente vem com um toquezinho final aqui vamos colocar um pouquinho de salsinha salsinha o cheiro verde aí vai gosto de vocês aí tá e aí o queijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí Olha aí gente, olha que delícia, é ou não é uma boa pedida para fazer na ceia de Natal? Pessoal, eu volto já, é um minutinho, tá bom? Olha aí pessoal, agora chegou a parte boa, né? Devemos experimentar essa coisa aqui. Olha o queijo. Toda vez aqui que eu venho provar as receitas, minha cachorrinha está aqui do lado, já corejando. Ela está quente ainda. Pessoal, eu sei que tem gente que não gosta de creme de leite, né? Mas, eu adoro creme de leite, adoro champignon. Ficou uma delícia esse arroz, hein? Muito bom! Pessoal, muito obrigado, não esquece lá de dar um likezinho, você que está chegando agora de novo, por lembrar, se inscreve aí no canal. Tem muitas receitas top e fáceis de fazer, tá bom? As minhas receitas não são complicadas, tem que facilitar o máximo possível, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Beijo!